Pessoal, seguinte aí, eu acabei esquecendo de comentar os outros dois códigos, beleza? Eu comentei só dois, só sobre dois códigos. Acabei esquecendo de comentar sobre os outros dois, mas eu vou estar deixando o código aí lá pelo meio do vídeo, mais ou menos. Ao decorrer do vídeo eu vou estar deixando os outros dois códigos que faltou, beleza? Acompanha o vídeo aí, tamo junto, é nóis e tchau! Pessoal, devo assumir pra vocês que eu fiquei impressionado com os códigos que o Roblox liberou, pessoal, aí nessa quarta-feira, né, pessoal? No caso eu tô gravando aqui quarta-feira, na quarta-feira o Roblox liberou uns códigos, pessoal, que eu fiquei impressionado. De verdade, eu fiquei de cara. Então acompanha o vídeo aí pra você ver qual é esse código, né? Os itens, pessoal, são esses que estão na thumbnail aí, né? Pra você que tá curioso e quer saber quais são os itens, são os que estão na thumbnail, pessoal, e porque eu fiquei de cara, já vou estar explicando pra vocês já já, beleza? Mas enfim, e aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Zapinha e, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Zapode. Galera, devo avisar vocês aí, né, que hoje de manhã aí saiu mais o resultado dos 10 sorteios que teve ontem, né? E hoje, como o primeiro vídeo do dia, né, pra quem não sabe, os primeiros vídeos do dia saem aqui no Zapode. Hoje, eu já devo avisar vocês que vai ter mais aí 10 sorteios. Então, como faz pra participar dos sorteios, Zapinha? Seguinte, pessoal, basta vocês aí participarem do nosso sorteio de 300 Robux, beleza? E como que funciona o sorteio de 300 Robux? Aí na descrição, beleza? 100% grátis, você não precisa pagar nada, não precisa fazer nada, nem baixar o aplicativo. Você, pessoal, simplesmente vai fazer as regrinhas que estão aí na descrição, beleza? Lembrando que vai ter que colocar seu nick, o porquê você quer ganhar Robux, participar do desafio dos 5 segundos, beleza? E, bom, muita pessoa não sabe o que é o desafio dos 5 segundos, então eu vou estar explicando pra vocês um pouquinho aqui, né? O desafio dos 5 segundos é o seguinte, eu vou estar contando até 5 segundos e vocês terão aí 5 segundos pra estar deixando o like e se inscrever no canal. Demorou, mas enfim, ó. Pessoal, e antes de estar fazendo o desafio, como você quis dizer aqui dos 5 segundos, né? Devo avisar que a gente está fazendo vídeos, sorteios, na verdade, todo vídeo e a gente está postando vídeos diários, beleza? A gente está postando 10 vídeos por dia, é insano e vai manter assim, pessoal. Pelo menos eu vou ver se a gente consegue, pelo menos, até metade do ano continuar assim, né? Com aqui o Zap Code com 5 vídeos por dia, o Zapinha com 5 vídeos por dia. Espero que a gente consiga, mas enfim, galera. Ó, o que eu devo dizer pra vocês? Eu queria falar, mano, pra vocês, que é o seguinte. Nesse sorteio aqui, além de estar tendo esses 300 Robux aí, né? Vai ter dois códigos, beleza? Escondidos aqui no vídeo. Então, enquanto você está assistindo o vídeo aí, vai estar passando dois códigos, que são, pessoal, códigos de Robux, beleza? Somente duas pessoas vão conseguir pegar, né? Uma pessoa vai pegar cada código. E é o seguinte, vocês vão estar resgatando no site, pessoal, aqui, ó, do Roblox. Beleza? Do Roblox.com barra promo, ó, promo codes, beleza? Nesse site aqui, pessoal, vocês vão estar resgatando os códigos de Robux. Vai estar espalhado pelo vídeo aí, pessoal. Não vou falar a quantidade de Robux que é. Vocês vão ter que ficar curiosos. Vocês vão ter que ganhar aí. Mas, enfim, galera. Ó, também vale avisar vocês. Vale avisar vocês que a gente está tendo também, né? Deixa eu lembrar vocês que a gente está tendo um sorteio aqui no canal de Shadow Dragon, Thrust Dragon, Mega Neon, montável e voável. E também a gente está sorteando aí três gift cards de 25 dólares. E é tudo de graça. Basta você ser inscrito que você já vai estar ganhando, beleza? Mas como que você vai fazer aí, na verdade, como que eu vou estar realizando o sorteio, pessoal? A gente está com umas metas aí, né? A gente hoje bateu... Ontem, na verdade, a gente bateu 3 mil inscritos aqui no canal Zapinha. No canal Zapode, no caso. E é o seguinte, galera. Como que vai funcionar? Ó, com 1.500... Eu combinei isso com vocês desde o ano passado, beleza? Eu dei 20 dias pra vocês estarem fazendo isso. Que é o quê? Com 1.500 inscritos, eu sortearia um Shadow Dragon. Aqui no Adopt Me, beleza? Com 3 mil inscritos, mais um Shadow Dragon. E a gente alcançou os 3 mil inscritos. Então já tem mais um Shadow Dragon aí pra conta, pra gente estar sorteando. E com 5 mil inscritos, pessoal, Eu iria sortear aí... Na verdade, vamos ver se a gente vai sortear, né? Tem que ver se a gente vai conseguir atingir 5 mil inscritos. Mas enfim, pessoal. Com 5 mil inscritos, eu vou sortear aí, pessoal, Um Frost Dragon Mega Neon Montável e Voável E mais 3 Gift Cards de 25 dólares, beleza? Então aí, ó. Faz o seguinte. Se inscreve no canal. Compartilha pro seu amiguinho, pra sua amiguinha, beleza? E é um desafio que eu vou fazer com vocês aí, ó. Seguinte. Vou dar 5 segundinhos pra vocês. Vamos fazer o desafio de 5 segundinhos aqui. E é o seguinte. Pra você aí que não é inscrito ainda, O desafio que você vai ter que fazer é o seguinte, ó. Você vai ter 5 segundos pra estar deixando o like, Se inscrevendo no canal e mandando o vídeo pro seu melhor amigo ou sua melhor amiga, beleza? E também aí, se você já é inscrito, Basta deixar o like e mandar o vídeo pro seu melhor amigo ou pra sua melhor amiga. Eu vou estar contando até as 5, beleza? Então vamos lá. Você manda aí no WhatsApp, no Facebook, tanto faz. Mas enfim. Então vamos lá, galera, que a gente tá conseguindo alcançar os 5 mil inscritos. Pra mim tá sorteando pra vocês os 3 Gift Cards de 25 dólares, mais o Frost Dragon, beleza? Enfim, pessoal. Vamos lá. O desafio começa em 3, 2, 1... Valendo! 1, 2, 3, 4, e 5! Acabou! Bom, pessoal, acabou. Se você conseguiu, lembra de comentar aí a palavrinha aí eu consegui, beleza? Aí embaixo, nos comentários. E é isso aí, galera. Bom, seguinte, quando você comentar a palavrinha eu consegui, o YouTube vai identificar automaticamente que você aí completou o nosso desafio e eu vou estar te colocando na lista de sorteios, beleza? Lembrando que o resultado, pessoal, sempre sai no meu Instagram, então já me segue lá no Instagram, beleza? Que é arroba zapinha, underline ytb. Então segue nós lá. E é isso aí, galera. Ó. Também queria agradecer a vocês, pessoal, pelo canal Zapinha, né? Deixa eu até ver aqui quantos inscritos a gente já chegou no canal Zapinha. A gente tá conseguindo subir muito rápido. Eu só tenho a agradecer a vocês mesmos. Ó, a gente tá com 15.600 inscritos no canal Zapinha. Então lá pro dia, eu acho que o dia 8, a gente já bate aí 16.000 inscritos. É muita coisa, galera. Coisa demais. Mas enfim, pessoal. E aqui no nosso canal Zapode, no momento que eu tô gravando aqui, a gente tá com... Deixa eu ver. A gente tá com 3.000 inscritos certinho, pessoal. A gente tá com 3.020 inscritos. Mas enfim, galera. Vou falar já o código pra vocês aqui, né? Que eu tô enrolando demais. Acabei enrolando muito. Mas enfim. Você não tá resgatando, pessoal. O código no site roblox.com barra promocodes. E porque eu fiquei impressionado, pessoal. Por conta que esses códigos aí, que o Roblox acabou liberando ontem, são códigos, pessoal, que... Cara, eu paguei por esses itens. Por incrível que pareça, eu paguei por esses itens, pessoal. Eu paguei aí, ó. Nesse primeiro item que tá na thumbnail. Não sei se talvez vai estar aparecendo na tela pra vocês. Mas o primeiro item da thumbnail aí, pessoal, eu acabei pagando aí coisa de... Se eu não me engano, foi 2.000 Robux. E o outro foi 1.700 Robux, galera. Então, eu paguei o negócio e o negócio foi agora vir de graça. Então, por isso que eu fiquei impressionado. Então, cara, já resgata aí pra você já ter esses itens na sua conta. Porque eu não sei se foi um bug deles. Não sei o que foi. Beleza? Mas o seguinte, ó. O código, ele liberou ontem, no caso, né? Na verdade, hoje. Vocês vão estar assistindo no dia 7. Então, pra vocês é ontem. Então, liberou ontem, no caso. É o código. Só que liberou, pessoal, somente lá no Canadá. Beleza? Só liberou no Canadá. E pra estar chegando na gente, pessoal, é coisa de 5 dias, mais ou menos. Ou seja, então até dia 11 vai estar chegando aí pra gente. Beleza? Até dia 11 vai estar chegando pra gente esse código. E eu vou estar passando o código pra vocês aqui, pessoal. O primeiro código é esse aqui, ó. É o Hatch Special. Hatch Special 2021. Beleza? E o outro, pessoal, é ColorSpaceX2021. ColorSpaceX2021. Beleza? Mas, enfim, pessoal. São esses códigos aí. Lembrando que vai estar chegando nos próximos 5 dias, pessoal. Então, a gente tem até o dia 11, se eu não me engano, pra estar recebendo esses itens aí. Então, fica ligadinho. Anota esse códigozinho aí. E fica esperando aí o lançamento dos itens. Beleza? Mas é isso, galera. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e tchau, galera. Fui. Fui. Fui.